E pra você que tá em Maceió, hoje tem ônibus da vacina no centro, aliás, vai até sexta-feira. Você não tem desculpa pra não se vacinar, né? Assunto pro nosso William Stavares ao vivo. William, inclusive, você já tá aí ao lado do ônibus, chove e chuva, mas também chuva não é desculpa pra não se vacinar, né? É com você. Sem dúvida, viu Douglas, não é motivo pra não se vacinar. Eu estou agora aqui no Calçadão do Comércio e o ônibus da vacina tá bem do nosso lado. O ônibus, como você bem falou, que vai ficar aqui nesse ponto do Calçadão até o próximo sábado. E durante todo esse período, a vacinação começa sempre às nove horas da manhã e vai até às dezesseis horas. As cadeiras já estão aqui posicionadas. Inclusive, ontem, quando a gente foi fazer um ao vivo aqui perto, passou pelo local. Muita gente tem procurado esse ponto de vacinação aqui no centro da capital. A gente observa agora um funcionário da prefeitura que tá organizando. As pessoas aguardam nesse ponto que o Ivo acabou de mostrar. E o atendimento acontece nessa parte aqui do meu lado direito, que vai ser também mostrado pelo Ivo. Os funcionários da saúde ficam posicionados nessa parte aqui, é feita a triagem, é entregue uma ficha e as pessoas ficam aguardando. Vale lembrar que nesse ônibus da vacina, as pessoas podem tomar a dose da vacina contra a Covid-19 e também tomar a vacina contra a influenza. A gente vai aproveitar, Douglas, e só entrar aqui um pouquinho com o Ivo, pra mostrar, reforçar mais uma vez como é a estrutura aqui desse ônibus. Depois que a pessoa pega a ficha, a guarda vai entrar e aqui existem as salas distribuídas pra tomar a vacina contra a Covid-19. Um ônibus muito bem organizado, uma estrutura pra atender os pacientes. E o ônibus, ele já esteve aqui outras vezes, já esteve outra vez, aliás, em Maceió, muitas pessoas já foram imunizadas. Eu conversei há pouco tempo com um funcionário aqui da prefeitura, que trabalha como supervisor aqui da vacinação, dizendo que por esses dias mais de duas mil pessoas já foram vacinadas. Há poucos dias o ônibus esteve no bairro da Levada e até sábado ele vai ficar por aqui, nessa estrutura montada no centro de Maceió. E outra informação que a gente reforça, Douglas, esse é um ponto estratégico pra vacinação. Porque muitas pessoas que não trabalham, muitas pessoas que de repente nem moram no centro, mas vêm resolver alguma coisa aqui, vêm a alguma loja, vêm comprar algum remédio, vêm a alguma farmácia, de repente para por aqui e já aproveita pra tomar a vacina. É um ponto que tem muita circulação de pessoas. A senhora vai tomar vacina, será? Vai aguardar pra tomar vacina? Ah, já tomou. A gente iria conversar com uma senhora que passou por aqui e parou, porque a gente já iria também aproveitar o embalo pra conversar com ela. Mas a gente tem a convicção que daqui a pouco, tenho a certeza que daqui a pouco as pessoas vão começar a chegar. A gente tem observado ao longo desses dias que o movimento por aqui tem sido intenso nesse ponto e tomara que continue assim. As pessoas vão chegando, vão tirando as dúvidas com quem trabalha aqui na estrutura desse ônibus. É uma parceria, Cruz Vermelha, Prefeitura, e visa justamente dar andamento a essa vacinação. O tempo tá chuvoso, mas não é desculpa, assim como o Douglas falou há pouco tempo, pra não tomar dose da Covid, contra a Covid-19 e também contra a influenza. Se você que tá em casa, tá acompanhando agora o Balanço Geral com o Douglas, vem ao centro da capital, aproveita, para um pouquinho, espera, senta aqui, pega a sua ficha e toma a primeira dose, pra você que ainda não tomou, toma a segunda, a terceira ou a quarta dose, que é considerada a dose de reforço. E tem também a vacina contra a influenza, contra a gripe. E a gente vai continuar acompanhando, reforçando. O ônibus tá todos os dias aqui no Calçadão, sempre das nove da manhã até as dezesseis horas. Seguirá nesse mesmo cronograma até o próximo sábado. Ou seja, até o sábado você tem essa oportunidade pra tomar a vacina contra a Covid-19. Douglas. Obrigado. Obrigado.